E aí galera, tudo de boa? Aqui tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês onde e como assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero. É isso mesmo, o filme aí sendo o protagonista Yuta, é isso mesmo, o protagonista Yuta junto aí com vários outros personagens que vimos na primeira temporada de Jujutsu Kaisen. E galera, para quem não conhece Yuta, aí nesse filme vai estar falando toda a história aí do seu poder e também aí da sua infância até o momento atual. E para quem é fã de Jujutsu Kaisen, aí é muito importante estar assistindo aí esse filme antes de assistir a segunda temporada que em 2023 já foi confirmada a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Então assim galera, eu recomendo a todos vocês aí assistirem o filme. Bucky, eu ainda não assisti o filme, o que eu faço? É simples galera, é só ficar até o final do vídeo porque eu vou falar vários locais que você pode estar assistindo esse filme maravilhoso que já estreou aqui no Brasil e até mesmo temos dublado. É isso mesmo, temos esse filme já dublado aqui no Brasil. Mas como eu disse para todos vocês galera, vocês tem que ficar até o final do vídeo para entender melhor. E desde já, deixe seu likezão. E também, você que não é inscrito no canal do Bucky, nessa tropa net, se inscreva e ativa o sininho. Quando eu bater 40 mil inscritos, que é minha meta agora galera, para esse mês de agosto, bater 40 mil inscritos, eu vou estar fazendo uma divulgação em massa aí no especial de 40 mil inscritos. É isso mesmo, você pode estar sendo aí divulgado aqui no canal do Bucky. Bucky, o que eu tenho que fazer para concorrer? Galera, é simples, é só você ter um canal, independente do conteúdo e dos inscritos que você tenha, e se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhuma novidade aqui no canal do Bucky. Galera, na descrição aí, eu vou deixar o Instagram do canal, que é arroba canal do Bucky, tudo junto, me segue lá. E também abaixo o link direto do meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues, me segue lá também galera. E para finalizar aí, no caso, eu vou deixar o grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode falar sobre animes, divulgar seu conteúdo aí, no caso, um conteúdo lícito do YouTube, ou seja, do Instagram, ou um grupo seu, enfim, qualquer coisa aí que seja dentro das regras. Você divulgar o seu conteúdo aí do YouTube, você não vai ser banido, como é feito em outros grupos, e outros grupos não podem divulgar aí, no caso, o seu vídeo do canal. Mas lá no canal do Bucky, você pode estar divulgando aí para mais de 200 pessoas aí o seu conteúdo. Beleza? Galera, antes de começar aí rapidinho, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve para o VWnerd, para o Mike, para o Pedrozinho, para o Gregory, para o João GC, para o Recomeço do Zero, para o meu amigo Delta Zone, o Orlando Souza, o Juno da Rojas Jr., o meu amigão aí Reginaldo Cruz, o Banaiguro WT, o Rafael, o Alan Robert, o Tiaguinho e o TRS Samuel. Um salve e um abraço para todos vocês. Falando tudo isso, galera, bora começar. Bom, então, galera, onde e como assistir aí o filme de Jujutsu Kaisen Zero em português? Vamos lá, galera, eu vou começar pelos aplicativos. E, obviamente, aí a Crunchyroll oficialmente aí tem um filme lá dublado e legendado. Então, assim, se você não é assinante, eu recomendo vocês a assinarem. Bucky, eu não tenho dinheiro, eu posso estar fazendo outra coisa? A Crunchyroll, galera, ela baixou aí o seu valor para os novos assinantes. Ou então, você pode aí ficar 15 dias gratuito, sendo um assinante aí gratuito na Crunchyroll, sem custo nenhum, só para teste. Eu recomendo vocês a fazerem isso. Bucky, eu não quero fazer, tem outro local que eu posso estar assistindo? Tem, galera, sem problema nenhum. Vamos lá, aplicativos primeiro. Tem um aplicativo aí, galera, do Better Anime, o Cinevision V6, o Goiaboo Animes, o Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, Romura Animes e o X-Anime. Esses aplicativos têm o filme de Jujutsu Kaisen Zero. E os sites aí, galera, como eu disse para vocês, a Crunchyroll aí tem disponível, mas, no caso, é só para assinantes. Aí, continuando, temos o Better Anime, o Loveres Anime, Loveres é L-O-V-E-R-S Anime, o Sub Animes, S-U-B, espaço, Animes, e o último aí, Animes.site. Nesses locais, você pode aí, esses sites, você pode assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero, que está perfeito, perfeito, galera, que eu já assisti aí umas duas, três vezes esse filme aí. Que eu gostei bastante, eu já vi a primeira temporada, li o mangá, depois aí, vi o filme de Jujutsu Kaisen Zero. E antes de ver o filme, eu tinha visto aí o mangá também de Jujutsu Kaisen Zero. Então, galera, no mais é isso. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como todos vocês aí já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!